A gente quer que a senhora fale um pouco de uma pessoa que para nós e para a senhora também teve uma importância grande nesse assentamento. Eu estou aqui com todo o amor do meu coração, com todo o amor. Cada um de nós tem um pouco para falar de Fábio porque só deixou coisas boas para a gente. Estamos aqui no assentamento Riacho da Palmeira, no intuito de fazer um pequeno documentário sobre o legado do companheiro Fábio. Eu conheci o companheiro de Fábio, a primeira vez foi lá no Mãe Terra e aí ele fez a assembleia lá e foi embora e nós também fomos embora. E na segunda vez que eu vi ele, eu já fui lá de um do fórum de Canaã. Aí ele falou, vocês vão sair. Eu falei, eu estou indo para a Mãe Terra. Ele falou, eu estou indo para lá. Quando chegou naquela cancela, nós paramos, ele esperando o companheiro. Ele falou, ô Dona Maria. Eu falei, ó Fábio, era ali que eu fazia roça. Aí ele virou para mim e falou, ô Dona Maria, a senhora quer mesmo a terra? Dona Maria, eu sou apaixonada por terra, né? Aí ele falou, pois a senhora vai ter sua terra. Eu conheci a primeira vez ele participar do encontro de jovem aqui com nós, que esteve aqui no acertamento. Isso foi em 2008. Pegou e veio embora. Aí quando a Fé mandou um recado, não sei se foi por você ou por Maro Hilton, né? Que lá tinha uma vaga, que era uma pessoa especial. Eu achava que eu era essa pessoa especial, que era a vaga do Nenê, né? Aí mandou me chamar, foi na segunda vez. E aí falou, ô Dona Maria, a vaga está desocupada da senhora que é imensa. Eu falei, quer, com todo amor. Aí ele falou, a senhora tem muita coisa? Eu falei, não, eu falei, é pouca coisa. Aí ele falou, vai lá para a senhora olhar. Se a senhora gostar, aí a senhora vai. Aí ele falou, gostou, Dona Maria. Eu falei, eu já quero ficar aqui. Ele falou, não, não tem nada na casa. Eu vou buscar as suas coisas. E aí entrou aquele amor, assim, um amor profundo, sabe? Isso aí do coração, assim. O que eu senti por ele era uma pessoa da minha família, dos melhores. O Fábio foi uma pessoa, uma pessoa que veio da classe humilde, né? E ele conhecia a realidade das pessoas que ele vivia nos assentamentos, nos acampamentos. Fábio Santos, nascido e criado neste município e desde já expressa amor pela causa social. Seu engajamento se deu desde cedo, por ser um jovem curioso e estudioso, que gostava de intervir sempre nas realidades. Sua vinda para o MST se deu devido a engajamento nas SEBS. Comunidades eclesiais de base. Bem como relação com os amigos próximos. Eu estava aí com o João Henrique, assentado, o João Henrique foi gente boa também. O João Henrique, eu não vou falar, ele entrou o Fábio. E acampamento, um dia quando ele entrou, que o João Henrique entregou para ele. O Fábio veio para o assentamento Marcha Brasil pela primeira vez para dar aula. E aí ele foi ser professor no Marcha Brasil, né? Depois, com o decorrer do tempo, ele veio ser um militante do assentador da reforma agrária aqui junto com nós. Eu acordei assim da chegada da Marcha Brasil para aqui, foi. Ele chegou e aí a gente foi um grande companheiro. Foi um bom serviço que ele fez aqui com a gente. Nossa, fez muita coisa, muita coisa. Toda vez que era para a gente viajar, ele saia articulando todo mundo, né? Vai aqui, vai lá. No decorrer do tempo, a gente passou a trabalhar junto na brigada, né? A gente tomou direção. Ficou junto com nós há muito tempo aí, sendo dirigente, militante na reforma agrária. Ajudar as pessoas, independente de elas estarem no movimento ou não, né? A gente teve o prazer de acompanhá-lo em algumas lutas em outras comunidades. E o objetivo dele é sempre o mesmo de ajudar as pessoas mais precisadas, as pessoas mais fortes, as pessoas mais humildes. Essa casa, para quem não sabe, foi a casa que o companheiro Fábio, o qual estamos aqui querendo retratar, morava. O senhor mora em uma casa que foi dele. Foi dele. É... Como o senhor se sente morando em uma casa onde o companheiro, com tanto valor que tinha? Rapaz, eu me sinto bem. Bem, bem com aquele pessoal. Tem uns que dizem que, ai, você vai para aquela casa que o companheiro morreu. Eu falei, vou e vou com prazer. O que ele disse, moço, o que ele disse, não foi, olha, de amizade, de amizade com todo mundo. O que eu tive, amizade, de acampado, assentado. A gente chegou nos guerreiros lá, no acampamento dos guerreiros da União, e era bem tarde da noite. E aí a gente pegou a mulher de surpresa, não tinha onde dormir, né? E aí correram lá, num barragão bem pequenininho, bem... estava chovendo esse dia. Para você estar bem chuvoso esse dia. E aí tinha um pedacinho de... estava coberto só um pedacinho do telhado, né? E uma parte aberta de lona. Aí a mulher correu lá, tinha uma caminha, correu lá, agitou um colchão para ele dormir. Aí agitou um outro colchão, bem de espuma, sem força em nada. Se não me engano, tinha até pulga, né? E aí ele falou assim, não, eu dormo na cama que eu dormo aqui mesmo. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque assim, quem conheceu o Fábio, né? Toda arrumadinha, todo cheirosinho, toda arrumadinha. Chegava, jamais imaginava o Fábio dormir num lugar daquele. E aí ele botou o colchão assim, nem espalhou o colchão adiante. O colchão ficou assim, cofado. E ele deitou e dormiu, que na mesma hora que ele deitou ele já estava roncando a mim. E no outro dia ele acordou naquela disposição, parecendo que tinha dormido na melhor cama de um hotel. E acordou mesmo, disposto, pra ele dormir, que nem uma criança. A transformação social, né? Eu queria a igualdade de todos, que todos teriam a liberdade de trabalhar, de produzir, de estudar em uma área de assentamento. Ele não escolhia pessoas, nem raça, nem cor, nem função social, né? Falava que a gente tem que olhar primeiro pro povo, né? Olhar o povo sempre no primeiro lugar. Isso, nós nunca, nunca vai conformar com isso que aconteceu com ele. E agradeço a ele. Até hoje eu não me conformo com a... Pra mim ele não morreu, ele tá aqui entre nós. Pra mim, igual a minha irmã fala, Fábio não existia. Fábio assim... Ele só existia assim, pra os outros. Mas pra ele ele não lembrava nem dele. Nem dele ele lembrava, né? Eu conheci o Fábio como... Dois melhores... Dois melhores... Dois melhores... Dois melhores... Dois melhores... Eu conheci o Fábio. Dois melhores. Antes de ser dirigente era companheiro mesmo, amigo. A lembrança dele foi... Companheiro, amigo, servidor. Principalmente na base do conselho. Era ótimo conselheiro. A nossa conversa era séria, de homem para homem. Ele era da igreja católica. Pessoa muito saiba. A pessoa... Seguia muita religião. Era uma pessoa católica. Nunca negou... A sua... Ideologia... Dentro de uma concepção classista, né? Para um projeto... Da classe trabalhadora. E foi uma grande perca. Eu senti mais a morte de Fábio. Do que a morte da minha mãe. Se eu te falar a verdade. Ele pra mim era mais do que um pai pra mim. Ele não tinha tanto amor a ele. Mas não tinha a nós, né? E... Quando nós ia... Roçar uma manga. Ele chamava a nós. Pra nós pegar de mão. Aquele trabalho, né? Pra avançar... Nosso trabalho pra frente. Isso aí eu nunca esqueço. E pegava de mão mesmo? Pegava de mão mesmo. Assim quando ele falava que... A pessoa tava lá igual pinto no lixo. E se a gente ria. Gostava muito. Gostava muito de rei. Me chamava. Me chamava. Mandei eu bater. Pele ver. Então ele era um defensor da cultura popular. É... No livro eu ia me chamar. No dia quando é que eu subi o joelho mesmo. Foi ele que mandou me chamar. Eu já tava deitado. Eu fui. Eu levantei e fui. Sempre dava um jeito de matar uma vaquinha. Né? Pra gente ir. Tivéssemos do coletivo. Vamos sentar a coordenação. Eu era coordenador nesse tempo. Vamos sentar a coordenação. Vamos matar aquela nuveira. Aquela vaquinha. Pra viagem. E quantas vezes eu vi ele. Ficar sem comer. E dar o prato. Para os outros. Nossa. Quando eu conheci. Foi lá no primeiro de abril. A primeira vez. Ele querendo cortar a fila do povo. Da comida. É verdade que ele. Ele comia bastante. Bastante. Muito farturente. E quem tava com ele também. Não não. Não. Não tinha a miséria. Era muito farturente. E na casa dele recebia a gente. Com o maior prazer do mundo. Ele fez uma sopa. Pra nós lá. Foi o momento mais engraçado com a gente. Porque a sopa que ele fez. Só tinha verdura. Tudo orgânica. Mas só tinha verdura. E não tinha adoçado de macarrão. Eu falei, Flávio, isso é uma sopa ou é uma água com verdura? E assim, eu senti assim que ele vivia por nós, por você, por ele, por ele. E a gente tá aí pra tocar a luta que ele deixou pra frente. Exemplo, né, isso é os acampamentos que ele deixou pra gente coordenar. Eu me agradeço pelo que ele me ensinou, né, lutar pelo povo, lutar pela terra. Perdeu muito? Aquele que falar que não perdeu, porque não é da comunidade. Para nós, eterno companheiro, que não tá morto, né, tá guardado em nossos corações. Hoje as crianças falam de Flávio como se fosse, né, já o conhecesse há muito tempo. De companheiro, pra companheiro, adulto, criança. Fábio Santos Silva buscou a transformação Deixa o barulho sem terra um arco na educação Fábio Santos Silva buscou a transformação Deixa o barulho sem terra um arco na educação Fábio Santos Silva buscou a transformação Deixa o barulho sem terra um arco na educação Nunca esquece o nome dele. Para mim, olhar para ele e sentir que ele está entre nós, 24 horas por dia. O dia que eu estou aqui, que eu não estou na feira ou não conquisto meus tratamentos, eu estou aqui, pegado com a foto dele. E fala assim, Fábio morreu. Fábio está entre nós. Na luta por um pedaço de chão. Quantas mães perdem seus filhos sem explicação. Vem Deus a gente alcança, a luta nos ensina a acreditar. São tantos artigos, tantas leis para enfrentar. E em cada canto uma esperança... Sobre o companheiro Fábio, que mensagem a senhora deixaria? Eu deixaria sim, que alguém que seja igual a ele. E aí E aí E aí E aí Obrigado.